A Garta Pintada Foi o Curupaco que aqui passou Nuvens de areia subiam poeira Pega esta lagarta pela ponta da orelha A Garta Pintada quem foi que te pintou Foi o macaquinho que aqui passou Nuvens de areia subiam poeira Pega esta lagarta pela ponta da orelha A Garta Pintada quem foi que te pintou Foi o macaquinho que aqui passou Nuvens de areia subiam poeira Pega esta lagarta pela ponta da orelha Pega esta lagarta pela ponta da orelha Bom dia turma! Bom dia criançada! Bom dia mamãe, papai! Pra toda a família de vocês Vocês estão bem? Hã? Chegamos a mais um final de semana Uma semana muito divertida, não foi? É verdade! Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de alegria A todos bom dia E o meu canto diz Que o dia de hoje Seja bem feliz Vai ser muito feliz Porque também a semana que vem Nós vamos estar aonde? Na sala de aula Sim, aqueles que estão indo presencialmente Certo? E os que não estão indo Vão continuar assistindo videoaulas em casa Certo? Mas pra quem está indo Segunda-feira Estamos de volta Combinado? Pois é Hoje, amigos Nós temos uma aula de arte E essa aula de arte Nós vamos fabricar um objeto Ou melhor Nós vamos utilizar rolinho E TNT Pode ser TNT Pode ser um tecido Qualquer que você tiver em casa Tá bom? E o rolinho de papel higiênico Mas o que será que vai sair daqui? Hum? O que será que nós vamos fazer? Só com esses dois objetos? Vamos descobrir Hum, eu acho que vai sair uma lagarta Uma lagarta? Sim E depois Uma borboleta? Ah, meu Deus do céu Será que nós vamos conseguir só com esses dois? Eu acho que sim Pega aí Pede pra mamãe Um tecido Ou TNT Que você tiver em casa Tá bom? E o rolinho de papel Então vamos lá Porque nós vamos Aprender a fazer Cantando Porque Nós não precisamos nem colar Se quiser colar pode Mas nós vamos utilizar só assim Ó Só com essa técnica de deixar Um pouquinho aqui dentro Segurando com a mão E o outro vai ficar solto assim Certo? Então é só isso que precisa fazer E aí eu vou colocar a música E aí vamos ver como ela vai se transformar numa lagarta E em uma borboleta Vamos lá Vai ficando e dança Que gigante a lagarta Depois vai morar em seu caso Masa pra lá Masa pra cá E é uma borboleta Voa, 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 borboleta Voa, 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 borboleta Voa, 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 borboleta Voa, 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 borboleta Muito divertida, vocês viram que o rolinho de papel virou a lagarta, o casulo? Pois é, depois ela veio morar no casulo e depois virou uma borboleta, isso mesmo, vocês podem decorar esse rolinho, podem pintar com tita guache, certo? Podem desenhar com canetinha aí, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá certo? Pode ser tecido colorido, da cor que vocês quiserem, combinado? Façam aí e enviem pra gente no grupo do WhatsApp, certinho? Então, um ótimo final de semana, até segunda-feira, fiquem com Deus, até mais, tchau!